Voltamos! Chegou agora? Peraí que eu vou te situar. Nós já falamos sobre a pele, sobre o que faz um psicólogo e também fizemos um mousse de morango. Perdeu alguma coisa? Relaxa! É só entrar nas nossas redes sociais facebook.com barra programa cheia de assunto ou então no nosso canal no Youtube youtube.com barra Moema Bartir Oficial E aí? Verãozão chegando, tá preparado? Operação Barriga de Fora? Não? Não tá fazendo nada? Relaxa! Sempre é tempo da gente começar, não é verdade? Bora ver o que o professor Alain Passos tem pra incentivar a gente a começar a se exercitar? Roda aí! E aí professor, tudo bom? Tudo bom! Quais são os benefícios de se exercitar? Bom, os benefícios de se exercitar são muitos. Entre eles tem a melhora da autoestima, o controle do peso, a regulagem do sono, ou seja, você passa a ter sonos em noites mais bem dormidas, o bom humor, entre outros, como a regulagem da... A gente consegue acabar com a celulite? Diga que sim! Bom, esse é um assunto muito delicado, porque praticamente todas as mulheres têm celulite. Mas dá pra diminuir bastante, né? Aquelas pessoas que dizem, ah, não, dá pra acabar com a celulite, eu não vou lhe dar a certeza de que 100% de chance de acabar com a celulite. Mas você tem grandes chances de você quase zerar a celulite que você tem no corpo. Haja vista que a celulite é um problema que está aí apresentando as... apresentado às mulheres, porque nós hoje temos um estilo de vida que a alimentação não nos beneficia muito. E antes da gente começar os exercícios, o que a gente precisa fazer? A gente precisa procurar um médico. Um médico é muito importante ser procurado, porque existem diversas doenças assintomáticas, ou seja, doenças que não manifestam sintomas. Lembrando que é muito importante nós fazermos o aquecimento, sempre de 10 a 15 minutos para nós fazermos essa atividade. E se você não tiver um esteiro em casa, não tiver um elíptico, você pode estar utilizando a escada de sua casa. É muito importante lembrarmos que não podemos dispensar a utilização da água. A água é um bem... é essencial para quem pratica e para quem não pratica atividade física. E para você que deseja iniciar as atividades e não tem um esporte estabelecido, eu sugiro a você que você inicie fazendo essas atividades em uma muito simples e muito natural, que é a caminhada. Ao longo do que o seu nível de condicionamento for aumentando, você pode estar fazendo uma caminhada intervalada com alguns trotes, né? Começando a fazer a corrida de forma bem lenta e progressiva. De duas a três vezes por semana para iniciantes e cada vez mais que o seu nível de condicionamento for aumentando, você busca aumentar essa intensidade e um pouco mais da duração. Haja vista que é necessário a procura de um profissional adequado, de um professor de educação física para prescrever esse nível de atividade, para você não fazer uma atividade sem a orientação devida. E para você que não gosta de se exercitar, você pode estar procurando realizar a atividade da dança. Hoje nós temos espaço nas cidades onde você pode fazer aulas de dança e até mesmo pela internet. Você pode buscar sites que passam vídeos e nesses vídeos você pode buscar, baixar as músicas, as coreografias e estar realizando em casa. É muito importante aliarmos o exercício físico a uma boa alimentação e ao sono muito bom também. Poxa, sono é importante? É, gente. Por quê? Imagine que temos um tripé onde você treina, onde você se alimenta bem e onde você dorme bem. Se uma dessas pernas desse tripé faltar, você não vai conseguir se manter equilibrado. Então, nós necessitamos sempre de ter um bom costume de se alimentar nos horários certos e com os alimentos devidos, devidamente prescritos treinarmos sob a orientação do profissional, mesmo que seja em casa e fazermos um... e termos uma boa rotina de sono, porque durante o sono nós liberamos hormônios que são essenciais para o nosso ganho de massa muscular e também para o nosso emagrecimento. Gente, todo momento é um momento bom para você começar a se exercitar. Fá com calma, uma pegue leve, comece devagarzinho, faça alongamentos, uma caminhada leve. Pense que o mais importante não é você ter um corpo bonito. Claro que isso é bom, mas melhor ainda é você estar saudável. Pense nisso. No programa de hoje a gente conversou com uma dermatologista sobre a nossa pele, também sobre o que faz um psicólogo. Tivemos música e também nós conversamos sobre como começar um exercício físico. Mas você tem sugestão? Quer participar? É fácil. Manda um e-mail para a gente programa cheia de assunto arroba gmail.com Hora do beijo! Hoje meu beijo especial vai para Manuca, Carolzinha e a galera lá de Cosme e de Farias que está ligada no programa. E claro, você que está acompanhando a gente nas nossas redes sociais. E a gente, por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Mas ó, essa semana é o dia das crianças. O mais importante do que você dar presente para a sua criança é você dar atenção. E trate bem a criança que tem dentro de você. Trate com carinho, com respeito. Não seja tão duro com você mesmo. Sorria mais. Certo? Pois bem! Semana que vem a gente se encontra de novo. Fechou? Um beijo, um abraço, um sorriso. Que a sua semana seja massa! Tchau! Fazio banquín, c'est bom, bom, bom. Obrigado.